Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa noite, boa noite, firmeza total, graças a Deus, salve, chores, não tem jeito, o cara tá na entrada, tá na saída, tá em cima da minha mesa, tá tudo certo, vambora, tá isso aí, boa noite, boa noite, tá piscando, tá gravando, quem vos fala aqui é Kreber, salve gatinha, salve rapaziada, falamos diretamente aqui de Indaiatuba Tudo correndo maravilhosamente bem, em todos os sentidos, né, é isso aí, mano, tá com problema, eu também tô, você tá entendendo? Então cada um segura a sua onda, seja forte, né Seja forte, tenha A mente em bom estado, no sentido de, né, tentar resolver o negócio sem provocar perdas exteriores, né, de outras pessoas De boa, mano É isso aí Monstra! Ai, que barulho que a filha da puta tem Vamos lá, estou sem tempo pra Fazer o projeto das quatro bocas, novamente Nós faremos Faremos novamente Projetinho da hora Lembrando, Mercado Livre, frete grátis, pode comprar Que sua mercadoria vai chegar A maioria dos capamentos é frete grátis Vamos embora pra casa Graças a Deus Vamos embora Frio, hein De novo não arrumaram minha buzina Casa de ferreira e espeto de pau, né, mano É isso Calma, mano Vamos pintar as rodas Ó, pixi Jota Vai que vai, mano Calma aí, filho Você não vai atravessar a pista, né Rapaziada do posto Salve, salve Caralho Caralho, que frio da porra, mano Você é louco, mano Frio, frio, frio Frio bravo Caralho Caralho Olha assim, pega no retrovisor dele E fudiu Não dá a tuba Esfrido, hein, mano Burro Tô batendo o queixo aqui Calma aí Então temos Anunciamos ainda A ponteira de BMW F800 Eu acho que são todas iguais Eu acho 900 pó A ponteira de aço inox Tá bom Ovos planejados Pequim, mano Tô mandando com um pneuzinho mais duro Ele não tem tanta aderência Mano 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 Caralho Caralho Tá garuando, tô louco, mano Ah, parece que tá garuando, titio pute Caralho tool O que é pequeno, mano? Olha o outro ali na frente, ó Bobinho Bobinho, bobinho Calma aí, filha, saindo de traseira aí nas frenagens Explode, explode coração Tá derrapando, filha É que tá vazio no óleo, não, né, Bob? Calma aí Tchau, filha, filha Aqui não, mano Aqui não, filho Aqui é pequeno, mano Aqui vai buscar Tchau, filha 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 Vou já virar até o próximo vídeo